Fala pessoal, o IGM Evandro aqui, bora continuar com a nossa saga, o nosso desafio de partidas rápidas aqui no Chess.com, as partidas explicativas. Esse aqui é o episódio de número 40 da série e o nosso rating agora ele é de 1568, bora ver o que vai rolar aqui nesse episódio de hoje. Mas antes de começar aqui galera, quero dar um recado importante pra você que quer ser meu aluno, que quer treinar com outros grandes mestres também, que no próximo dia 19, às 20 horas, nós vamos abrir as matrículas pro Chessflix com um desconto realmente insano, desconto de 60% pra você ter acesso a todos os cursos do Chessflix. Mas isso vai acontecer só no dia 19, durante 24 horas, ou até esgotar as 300 vagas que nós separamos, beleza? Pra você receber essa oferta é só você clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo ou fixado aqui nos comentários pra você entrar no grupo VIP do WhatsApp e receber o link lá no dia 19, beleza? Bom, então aproveita aí essa chance pra entrar pro Chessflix e bora começar aqui esse nosso episódio de hoje, vou colocar aqui pra jogar. Primeira partida de brancas, vamos lá começar com E4, o adversário tem 1572 de rating e quando ele responde com E5, você já sabe, né? Aqui no desafio é gambito do rei pra cima deles, vamos jogar com F4, ele aceitou o gambito, cavalo F3. E dama E7, bom, dama E7 eu acho que é uma novidade no desafio, mas você já sabe que esse lance é ruim, né? Porque dama E7 não faz sentido nenhum, atrapalha o desenvolvimento do bispo de F8, atrapalha o desenvolvimento das outras peças, né? Já que não tá claro como que vai desenvolver o bispo, não tá claro como que vai rocar. Então, já dá uma dica aqui pra galera que tá nessa faixa de rating aqui, você vai ter surpresas na abertura. Aqui provavelmente ele não sabia como jogar contra o gambito do rei. Mas quando você tiver essa surpresa, tenta fazer lances normais de desenvolvimento. Então, a chance de dar certo é bem maior, tá? Aqui, por exemplo, eu vou jogar cavalo C3, então eu já tenho ideia de entrar em D5 em algum momento, já tocando nessa dama. E eu quero simplesmente desenvolver o meu bispo, rocar, e ele vai ter problemas com essa dama aqui em E7. Vamos ver como que ele vai reagir agora, né? D5 pode ser uma ideia pra ele. Caramba, hein? Ele fez o lance de inguilirinha aqui. O pessoal tava zoando, né? Quando faz esse lance, assim, tipo o H3 do Jing contra o Nepo, que foi passando a vez ali. Esse lance, H6 passando a vez. Mas, segundo o Jing, tinha suas ideias ali, o H3. Aqui, H6 não tem ideia nenhuma, né? Ele tá só passando a vez, né? E falando nisso, né? Falando em Jing e Nepo, hoje o Jing, ele teve ali a primeira vitória. E eu quero saber aí de você, quem você acha que vai ganhar o match agora? Tava todo mundo falando que ia ser o Nepo, Nepo. E agora, mudou a história? Deixei nos comentários pra eu saber. Enquanto isso, vamos jogar um bispo C4 aqui, continuar o desenvolvimento. Jogar bispo C4 pra rocar rápido. Ele jogou G5 pra defender o peão. E, de repente, começou a fazer um pouco de sentido as coisas pra ele, né? Porque, assim, se ele consegue jogar bispo G7, D6, cavalo F6 e roque, vai virar aquela linha do Fischer, né? Que o Fischer falava que tinha que jogar desse jeito, com G5, D6. Então, eu vou rocar rápido. Roque faz sentido aqui. E eu tenho que jogar um cavalo D5 agora, né? Se bem que cavalo D5, ele tem dama C5, cheque. Então, vou jogar D4, pegando o centro. E, no próximo, eu quero fazer cavalo D5. E eu acho que ainda não tá fácil pra ele, porque D6 eu tenho cavalo D5 e esse cavalo F6 eu tenho E5. Acho que não vai dar tempo dele fazer essa formação aqui que ele quer com D6 e cavalo F6. Pelo menos assim eu espero, né? E eu preciso encontrar uma forma de abrir essa coluna F agora. Um lance que eu posso pensar em fazer, que vai abrir toda a posição aqui, é G3. Não sei se eu vou fazer esse lance agora. Que vai virar um caos a partida, né? Eu vou jogar um cavalo D5 primeiro. Cavalo D5 toca na dama. Então, se precisar agora eu tenho um C3, defendendo assim o meu centro, defendendo o peão de D4. E eu tô querendo fazer um lance aqui, porque ele tá querendo jogar um cavalo F6 ou cavalo E7, né? Essa é a ideia dele. Então, eu preciso fazer algum lance já pensando nessa ideia que ele tem. Eu pensei em E5 pra restringir aqui o cavalo. Se cavalo E7 eu tenho um cavalo F6. E5 eu acho que é um candidato. Eu vou jogar E5, porque eu já não preciso me preocupar mais com o ataque em D4. E a ideia era responder esse cavalo E7 com o cavalo F6. Cavalo F6 check. Porque quando ele jogar bispo toma, peão toma, já abre a coluna E. Eu já vou ter um torre E1 check, por exemplo. E ele vai ter que jogar rei F8, tá vindo cavalo E5. Eu acho que vai ficar complicado pra ele aqui, se ele toma em F6, né? Bom, e se ele não toma em F6, ele perde o rock também. Então, eu vou ir pro F6, ataquei o cavalo. Ele tem a opção de cavalo F5 ou cavalo G6. Ele jogou com o cavalo F5. Bom, e agora é o momento importante, né? Torre E1 check é um lance normal, que torre E1 ele vai ter que jogar um rei F8. Mas o detalhe que eu tô pensando é que ele tá jogando dama por F6, né? Então, preciso... Exatamente o que eu vou fazer aqui, né? D5 é um candidato. D5... D5 parece interessante, hein? É, eu tenho várias opções interessantes. Ainda não sei qual que é a... A melhor aqui. Torre E1 check, rei F8, cavalo E5... D5... Não, esse não... É, acho que... Eu vou começar jogando esse check, torre E1 check. Que ele é forçado a jogar rei F8. Agora eu vou fazer D5, atacando o cavalo de C6. Se cavalo A5, eu volto meu bispo pra D3. E aí se dama F6, eu posso tomar dama Tome B... Não, não tá sem casas. Calma aí. É porque a minha ideia é que esse cavalo vai ficar sem casas aqui. Esse que é o tema tático que eu quero aproveitar. Então, eu vou voltar o bispo pra D3, dama F6. E agora, eu não posso jogar B4 direto, que tá caindo a torre em A1. Ah, só que eu posso jogar um bispo D2. Ataca o cavalo e ameaça bispo C3, ganhando. Então, olha só. Bispo D3. Ataquei o cavalo de F5. Ele precisa fazer alguma coisa. Defendeu. Mas do jeito que ele defendeu aqui, eu tenho B4 agora. E esse cavalo no canto, ele ficou sem casas. Por isso, eu acho que quando eu fiz D5, ele tinha que ter voltado o cavalo pra B8. Isso aqui, eu até comentei na live de ontem que eu fiz. Que quando você vai fazer um lance, você tem que tentar imaginar se esse lance que você tá fazendo não tá gerando temas táticos pro seu adversário. Então, quando ele joga lá 5, o cavalo ele tá sem casas. Então, ele me dá um monte de temas aqui na posição, né? Então, assim, seria melhor cavalo B8 pra já não ter esse tipo de ideia. Agora, B4. Se ele jogar dama por F6 intermediário, eu posso fazer bispo D2, né? Bispo D2 defende a torre, ameaça e toma o cavalo. E ganha uma peça. Então, vamos lá, eu vou fazer B4. E agora, bispo D2, que era a ideia. Defendi a torre, cavalo continua atacado. E não tem casas pra esse cavalo, né? C4 tá defendido, C6 tá defendido também. É, meu filho, agora você vai ter problemas aqui. Acho que foi uma peça embora, né? Gambito do Rei vai fazer mais uma vítima aqui nesse episódio. Cavalo D4... Bom, ele não ameaçou nada, né? Com esse lance. Eu vou, então, tomar em... Em A5. Eu achei que ele fosse tentar um G4 ou alguma coisa desse tipo. G4 era um lance aqui na posição, hein? O que eu ia fazer contra a G4? A revisão no final, eu acho que vai ser feia dessa partida, hein? Tô pensando aqui, o que eu faria contra a G4? Bom, eu poderia tomar o cavalo, né? Quando eu tomasse em F3, dama toma e tá melhor o branco também, né? Bom, mas aqui veio esse bispo G4. Também tem uns probleminhas pra resolver aqui ainda. É... Bom, deixa eu já fazer bispo G2. Pra já ameaçar um cavalo por D4, né? Ameaçar... Não sei se ameaçou em muita coisa, né? Torre 8 agora, o que eu vou fazer? Porque cavalo por D4... Ele toma com cheque. ReF1, bispo E2. Eu não tô podendo tomar de dama em A2. É... Com aí que eu tô... Dando um jeito de me complicar aqui ainda, né? Não, mas não. Eu vou jogar... Não, tá tudo tranquilo aqui. Vamos jogar C3, tira a casa D4, fecha essa diagonal, já toca no cavalo, pede pra ele resolver o que ele quer fazer com esse cavalo. E aí, se ele trocar em F3 ou trocar em E2, começa a trocar um monte de peças já, né? É, por um instante eu achei que eu ia começar a me enrolar aqui. Mas, beleza, né? Aqui eu acho que já... Já foi. Bom, enquanto ele pensa aqui... Vamos ver na revisão se já foi mesmo, né? Agora, dessa vez eu montei o layout aqui pra revisão. Vou testar pela primeira vez. Assim, na verdade eu só peguei a tela ali e vamos ver se funciona, né? É, mas valeu a galera que lembrou aí nos comentários. Vamos ver se vai dar certo daqui a pouquinho pra ver a revisão aí da partida. Bom, enquanto ele tá pensando... Ó, se você tá assistindo esse vídeo, se ainda não é inscrito do canal, sei que tem uma galera que assiste os vídeos e ainda não é inscrito, já aproveita pra se inscrever, né? Já aciona aí o sininho também, porque todos os dias tem conteúdos novos aqui no canal, né? Pra galera que tá querendo aprender mais sobre xadrez. Bom, e ele travou aqui depois de C3, né? Vamos ver... O que ele vai fazer aqui. Vamos jogar bispo-tono. Agora vai começar a simplificar bastante a posição. Ele vai jogar um torre por E1 primeiro. Eu posso tomar de bispo. E agora, quando eu tomar em F3, eu jogo dama por F3. Trocou muitas peças. E aí vamos coordenar o bispo, né? Peça a mais, colocar esse bispo aqui em D4. Trazer a torre pro jogo. Por exemplo, bispo F2, bispo D4. Traz a torre pra E1. E aí essa peça a mais, ela vai falar mais alto, né? Se ele jogar um rei G7 pra tentar colocar a torre em jogo, bispo F2 já vem com força. Olha lá, ele jogou, inclusive. Vai vir bispo F2. Com a ideia de bispo D4. Provavelmente ele vai tirar a dama. Mas aí eu jogo um bispo D4, cheque. F6. Torre E1. Aí já ameaça entrar na sétima. Rei dele tá todo aberto. Mas ele já veio com a pendurada. Pendurou a dama. E agora eu acho que ele vai abandonar, né? Depois desse bispo D4 cravando aí a dama de F6. Beleza, chegamos aí a quase 1.600 de rating. Vamos agora fazer o teste da revisão aqui da partida. Vou colocar aqui. Beleza. Agora vamos ver se... Se vai dar certo. Primeira vez sem improviso. Então a precisão foi uma coisa horrorosa da partida, né? Até vergonha quando aparece isso aqui, né? Então ele colocou 70% de precisão contra a 56. Eu não sei se eu vou conseguir mostrar em todas as partidas, pra falar a verdade. Porque só tem direito a uma revisão por dia. Essa conta aqui não é a conta que tem todos os acessos liberados, né? Esse é um detalhe. Mas esse episódio aqui vai ter a revisão, né? E agora eu quero vir aqui pra análise. Vamos lá, análise. Né? Que aí já vai aparecer... Deixa eu ver o tabuleiro de análise se vai dar certo. Ó, deu certo aqui. Tabuleiro de análise. Tá aqui. Vamos passar rapidinho então pra ver o que rolou aqui. Gambito do rei. Dama E7. Já é um lance ruim, né? H6 ruim também. E... Bom, ele não gosta do meu bispo C4. Eu acho que D4 é mais forte, mas... Bispo D4... Um lance... Bispo C4 é um lance normal de fazer. Ah, é que ele tá querendo já jogar D4 pra já ameaçar a bispo por F4, né? O computador não gosta do bispo C4, não. Ele acha que depois de E5 tá equilibrado já. Olha só. E aí... Caramba, pendurei uma peça aqui, gente. Eu acho que eu vou parar de fazer essa revisão aqui, hein? Caramba, ele tinha que dar uma C5 check, assim, ganhando uma peça. Eu acho que eu vou parar por aqui essa revisão já. Meu Deus. Que pendurada. Cavalo C6, cavalo D5. Caramba, ele já tava dando a ideia de sacrificar a peça. Bispo por F4. É isso? Não, E5. E5, cavalo D5. Agora mudou de ideia. Ah, cavalo D5 com a ideia de bispo por F4, né? Ah, e ele já sacrifica. Olha, bispo por F4. O melhor lance aqui da posição. G toma, cavalo toma, sacrifica a peça. E aí abriu a coluna, abriu o bispo. Ó, eu preciso entrar mais no espírito do gambito do rei aqui. E5, já não gosta. Cavalo E7. A partida foi uma várzea, né? Cavalo F6, toma. E aí, de repente, o branco tá ganho, né? Torre 1 check. D5. E aí, esse aqui já tá muito perdido, né? É. Seis pontos de vantagem aqui. Aí já tá perdidaço. Nossa, aqui o bispo D2 interroga também, porque ele tinha um G4 mesmo, que eu falei. Que torre B1. O ruim quando você passa a partida no computador é isso, né? Você acha, ah, a partida foi mais ou menos ok, né? Aí você passa no computador e tá tudo errado, né? Nossa, tinha torre por E2 aqui, né? Torre por E2, torre por E2. E cavalo por F3 check. Aí ele trocou tudo. E perdeu, né? É, eu acho que eu cheguei à conclusão que eu não quero mais fazer a revisão das partidas aqui. Deixa aí nos comentários, você acha que eu devo fazer a revisão ou não, né? Bom, mas é isso, galera. Vamos chegando ao final desse episódio de hoje aqui. Eu espero que você tenha curtido, tenha aprendido mais. Deixa aí se você quer ver a revisão nos próximos episódios. Vamos encerrando então por aqui. E até o próximo episódio da série. E até o próximo episódio da série.